Cheia de penas Cheia de penas me deito E com mais penas Com mais penas me levanto No meu peito Já me fico no meu peito Este jeito O jeito De te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que não Espero que tenho de te não ver Estendo meu xair Estendo meu xair no chão Estendo meu xair E deixo-me atormecer Se eu soubesse Lágrima tua Que alegria E deixe-me atormecer E deixe-me atormecer E deixe-me atormecer E deixe-me atormecer E deixe-me atormecer